Oi, oi meninas, tudo bem? Então meninas, eu tô sumida sim, tô sumida sim, mas eu vim aqui fazer um bate-papo com vocês, não vai ser um pós-festas e vai ser um bate-papo, entendeu? Explicando como foi a festa, o motivo de o que tá acontecendo, enfim, então meninas vamos começar porque eu demoro a postar vídeos aqui, porque eu sumo depois que passa a festinha na minha filha então é como eu já comecei a falar aqui, eu tenho muita, muita, muita vergonha de gravar, tenho muita vontade, porém a vergonha que eu ainda não me deixou então às vezes eu deixo de gravar meu dia a dia, às vezes eu deixo de gravar agora minha filha aqui na escola, como vocês sabem então eu deixo de gravar o dia dela também assim na escola, as coisas que eu faço assim pra ela levar pra merenda como eu queria fazer, como eu vejo muitos homens fazendo aqui e às vezes isso me impede um pouco por conta de movimentação mas eu ainda não fico sozinha em casa, então eu fico um pouco com vergonha de fazer isso então eu deixo pra eu ficar sozinha pra eu fazer esse tipo de coisa então também é um dos motivos por ter o sumo, eu espero ter um pouco da minha liberdade pra me sentir mais a vontade pra poder gravar o segundo motivo, meninas, é que graças a Deus, vocês sabem que desde o ano passado a gente está nesse negócio, nesse lance de obra então a gente tinha parado a obra pra poder fazer a festinha dela do ano passado com a turma da Mônica depois que passou a festinha dela, as meninas, a gente engatou na obra e graças a Deus a gente não parou mais então depois da festinha dela que passou da Mônica, a gente voltou a mexer na nossa casa e não parou mais daí em diante então graças a Deus, desde o dia da festinha dela, foi em setembro, em dezembro a gente voltou com a obra passou dois meses pra gente aliviar, em dezembro a gente parou com a obra e agora a gente já está em maio e graças a Deus a gente ainda não parou com a obra a gente deu continuação e não paramos, a gente faz uma coisa ali, uma coisa assim, mas a obra não parou então voltando ao assunto, que eu não fico sozinha, então eu sempre tenho que dar atenção pra minha filha que agora está na escola, pro meu avô, porque pra quem sabe eu fico com ele porque ele tem dificuldades e pra pessoa que está ajudando aqui na obra, então está muito corrido porque eu ainda tenho o meu ateliê que eu não posso largar, então vocês vão entender, né? é muita coisa pra uma pessoa só fazer, então às vezes eu deixo de gravar também por conta disso às vezes a minha demora de sair algum vídeo também é por conta disso eu tenho postado alguns videozinhos de fotos pra não deixar o canal sem vídeo mas tinha muito tempo que eu vinha aqui gravar pra vocês e tinha muito tempo que eu não vinha gravar pra vocês aqui enfim, vamos falar agora sobre a festinha gente, a festinha da Turma da Mônica foi tudo como planejado eu gostei muito, eu adorei, ficou como eu queria em relação à expectativa versus realidade eu gostei muito, tanto da decoração, tanto do dia da festa, organização, tudo, tudo deu certo como eu queria, como eu planejei, ficou tudo muito lindo então eu não tenho o que reclamar em relação a isso em relação aos temas, eu vou ficar devendo novamente mais um ano porque eu não consigo totalizar tudo mas eu vou dar por alto em relação a tudo que a gente gastou na festa em relação à decoração, à comida, bebida, lembrancinha, doces, coisas que ela ganhou em relação à ajuda de festas que eu tive em relação à avó dela que ele casou a minha mãe e a minha sogra enfim, em relação a tudo isso, entendeu? eu coloquei entre 2 a 2 e 500 eu acho que a gente não gastou mais que isso não sei se a gente gastou mais ou menos, mas a gente não gastou então eu achei um preço bem ok porque como eu falei, não foi só um gasto meu foi um gasto, como se diz, de ajuda não foi só a gente que gastou teve pessoas, teve colaboradores então a gente não achou que saiu tão pesado por conta disso porque teve colaboradores então eu não achei uma festinha cara porque teve muita coisa em relação a coisas assim bolsinha, que a gente sabe que não é cara teve, como é que se diz, o centro de mesa teve as lembrancinhas por fora da bolsinha que eu sempre dou a bolsinha como um doce dentro e dou uma lembrancinha por fora enfim, então eu achei um preço bem ok em relação a tudo em relação à distribuição das lembrancinhas eu já tinha nome, então eu sabia para qual criança eu ia dar então todas as crianças ganharam a lembrancinha todas que estavam na minha lista ganharam saíram com alguma coisa na mão em relação à distribuição da mesa eu fiz como eu faço desde os exames que foi da Peppa eu distribuí para as mulheres eu contei quantos eu tinha e tomei e distribuí em cada bolsinha para as mulheres e o que sobrou eu distribuí para todo mundo que estava na festa entre menino, menina, homem, mulher, criança enfim e sobrou alguns doces também eu fiz alguns saquinhos aqueles saquinhos de telefone que a gente sempre tem em casa os dois que sobrou fiz um saquinho e também acabei distribuindo no final da festa então foi isso, meninas eu gostei muito da festa, como eu falei não tenho que reclamar todo o jeito que eu queria superam as minhas expectativas, deu tudo certo eu consegui fazer tudo o que eu queria então eu não tenho que reclamar então meninas, é isso eu consegui fazer tudo bem rapidinho mesmo como eu falei, não foi totalmente um pós-fecha foi tipo um bate-papo querendo explicar para vocês o motivo de por que eu sumo do canal depois que acaba a festa da minha filha e espero que vocês entendam e vai ter vídeo sim de preparativo dos quatro aninhos sim por mais que a gente esteja um pouco mais apertado com o orçamento um pouco menor menor ainda do ano dos anos anteriores por conta dessa obra que não parou mais então vai ter festinha sim vai ter uma comemoração para ela sim de quatro anos vai ter preparativos deve ser um preparativo curto por conta disso não ser uma festa pequena então deve ser um preparativo curto mas eu vou vir aqui explicando para vocês o tema como vai ser o que vai ser o tamanho enfim então vai ter esse vídeo separado sobre a festa de quatro anos sim por mais que eu não consiga gravar como eu falei, estou muito atolada eu vou fazer o possível para gravar porque eu quero sim gravar mas se eu não conseguir gravar eu vou tirar fotinhos de tudo para estar postando fotinhos como eu venho postando durante esses dias aí então vai ter sim e eu vou fazer o possível para gravar como eu estou falando para vocês explicando tudinho também sobre os quatro aninhos dela tem algumas coisinhas que já sobraram do ano passado que eu vou reaproveitar e eu vou vir trazer no vídeo já comprei algumas coisinhas assim aleatórias que eu vou em algum lugar vejo que tenha a ver com o tema e eu compro então até minha mãe mesmo que eu lembro também esse mundo festeiro acho que eu puxei a ela então onde ela vai que ela vê alguma coisa que é interessante que ela acha que vai combinar lá atrás também então tem algumas coisas assim que a gente já comprou pensando nesse tema e tem algumas coisas que sobraram do ano passado que dá para reaproveitar então é isso meninas como eu falei eu espero que vocês entendam o vídeo espero que vocês entendam o vídeo entendeu eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação espero que vocês tenham entendido primeiramente quem não for explica peço que se inscreva no canal dê aquele like e não esquece ai meninas então voltando é isso que eu vim falar para vocês como eu falei não foi um vídeo de post-fest foi tipo uma explicação do meu começo porque eu demoro gravar estou falando baixo porque estou gravando de noite minha filha está dormindo então estou falando baixo por conta disso então é isso a festinha dela foi o máximo eu não tenho assim o que falar muito mas se vocês tiverem alguma dúvida deixe aqui nos comentários que eu vou adorar responder todas vocês se forem muitas dúvidas se forem muitas perguntas eu venho trazendo um videozinho só disso respondendo todas as dúvidas e perguntas de vocês sobre a festa em relação ao Puff meninas que eu gravei o vídeo aqui do Puff teve sim o bingo foi super legal a pessoa gostou o pessoal gostou muito até pegou a ideia para a festa de filhos teve umas duas ou três pessoas que vieram me pedir o contato da menina porque queria gostou da brincadeira do bingo queria fazer também para poder dar na festinha com essa brincadeira de fazer o sorteio do bingo então foi super legal foi super sucesso nunca tinha feito bingo já tinha feito sorteio normal que também foi muito sucesso na hora de dois anos então na hora de três anos eu resolvi fazer o bingo que foi super legal o pessoal adorou muito eu gostei muito eu curti muito até pensando em repetir talvez se tudo der certo então é isso meninas deixe-me perguntar algumas dúvidas que eu respondo aqui no comentário se eu ver que é muita dúvida e muita pergunta eu venho trazendo o vídeo separado então é isso meninas um beijo não se esquece não se esquece de se inscrever no canal quando não for inscrito e não esquece de dar aquele joinha e até o próximo vídeo tchau tchau